Olá, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o livro Agência Barnet e Associado, As Novas Aventuras de Arsine Lupin, que é um conjunto de histórias que foram publicadas originalmente em 1927 e depois colecionadas em um único livro, o nome francês seria mais ou menos esse mesmo, que é o nome português, em 1928. E a versão que eu tenho, que é essa que está aparecendo aqui na imagem do vídeo, é a versão de 2021 da editora Príncipes. Então, feita só uma breve introdução sobre o contexto do livro, vamos falar um pouco sobre a história, ou melhor ainda, as histórias em si. Aqui, como o próprio nome fala, Agência Barnet e Associado, As Novas Aventuras de Arsine Lupin, o personagem, esse detetive de Ian Barnet é o Arsine Lupin, embora isso acho que não seja citado diretamente em nenhum momento do livro, se eu não me engano nem na introdução, mas o autor deixa claro que se trata do Arsine Lupin, no caso, inclusive isso é comentado em uma das histórias. Aqui o principal ponto é que o livro não é uma única história, ele é um conjunto de várias pequenas histórias, e isso tem vantagem e desvantagem. Por outro lado, vamos tentar falar de uma maneira um pouco mais geral. Quando você tem uma história um pouco maior, você consegue desenvolver um pouco mais, trabalhar mais os personagens, trabalhar mais motivações, fazer uma história um pouquinho mais desenvolvida. agora, por outro lado, se você acabar tendo uma história mais simples e você quer desenvolver ela de todo jeito, corre o risco de você fazer uma história que, em grande parte, acaba sendo extensão de linguiça, sem necessidade. Agora, quando você faz uma história curta, você não consegue fazer uma trama, às vezes, muito complexa, mas, por outro lado, brevidade não é necessariamente uma coisa ruim. você já vai direto ao ponto da história, e muitas vezes você pode trabalhar, no caso, igual ao que o livro trabalha, contando várias histórias curtas em vez de uma única história longa. Eu acho que, no caso, a abordagem preferida depende de que histórias exatamente você quer contar, depende do que cada história pede. E, particularmente, eu acho que, no caso dos contos contos desse livro, eu acho que contos pequenos, como foram feitos, são preferíveis, no caso, a, de repente, tentar enrolar uma dessas únicas histórias como uma apenas, né, e fazer cada um desses contos, né, como um livro só, como um conjunto de dois, três, quatro capítulos, sem necessidade. Então, na minha opinião, né, a escolha do autor por fazer vários contos pequenos foi uma decisão acertada. que, falando agora um pouco mais sobre esses contos, eles não têm, em grande parte, uma correlação entre si. Melhor falar, eles não são tão dependentes, assim, do que acontece anteriormente. São contos mais ou menos isolados. Embora, obviamente, assim, histórias, né, que acontecem em um conto, é, eles são mencionados em alguns eventos, muitas vezes, em contos que acontecem em um momento temporariamente posterior, né. Não, não vou entrar em muitos detalhes, né, porque eu acho que isso poderá, no caso, dar spoiler de alguns contos. Mas são coisas, um tanto quanto secundárias, então, alguns eventos mencionados, o detetive que fica irritado e mensal, ah, você se lembra de que você me trapaceou em determinada aventura, não sei o quê. Então, são coisas, assim, pequenas, né, mas que ainda assim são, acho que enriquecem também um pouquinho a leitura, né, em vez de nenhuma dos eventos ser mencionados posteriormente. Ah, que convém notar, né, eu não tenho certeza agora se é a introdução, aqui no caso, do detetive Bechon. Mas, pelo menos, dentre os livros, né, que eu li do Arseno Lupin, se não me engano, ele é o primeiro que ele é, é o primeiro livro que ele é mencionado. Então, a gente tinha aqui o, é, o antagonista, né, em termos de polícia do Arseno Lupin, era o detetive Ganimar. E, no caso, esse inspetor Bechon, ele é um aprendiz do detetive Ganimar. Ele serve meio como um parceiro, meio como um antagonista do Jim Barnet. O Jim Barnet, no caso, né, é o Arseno Lupin, mas aqui ele adota uma persona, que é um detetive, de uma agência de detetives, que é uma agência que, a princípio, não cobra dinheiro algum para resolver o caso dos seus clientes. E você pode pensar naturalmente, né, mas dado que eles não cobram dinheiro como eles sobrevivem, a resposta é que, naturalmente, sendo Jim Barnet o Arseno Lupin, ele consegue ganhar dinheiro no caso de maneiras, talvez, não muito lícitas, de acordo com os critérios da justiça francesa. Mas ele coloca, né, um código de ética, vamos dizer assim, de que ele soluciona os casos, ele descobre quem foi o criminoso no caso e ele consegue, de alguma forma ou de outra, ganhar dinheiro desse criminoso, conseguir um ganho de dinheiro, né, através do culpado, tentando, de alguma forma ou de outra, ajudar os inocentes. De certa forma, não é tão diferente assim do que o Arseno Lupin faz, né, talvez com um pouco menos de nobreza, mas não é diferente do que o Arseno Lupin faz nas histórias normais dele, já de forma geral. Ele rouba de quem ele acha que pode roubar e, de alguma forma ou de outra, tenta ajudar algumas pessoas que são mais inocentes na situação toda.